Ele é um ingrato, padre. Desde que ele se casou com aquela mulher, virou um déspota. Agora ele se acha gente de bem. Já esqueceu que quando era um morto de fome, ia até a fazenda pra pegar as sobras da comida. Ele era mais pobre do que eu, padre. Eu sempre tratei ele como se fosse um de nós. Sim, sim, querida, sim. Mas você cometeu um erro. E Alessandro é muito rigoroso. Não admite falhas desse tipo. Mas não fui eu, padre. Eu não roubei esse dinheiro. Aquela mulher e irmão dela combinaram pra colocar a culpa em mim. Não, 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 não. Me desculpe. Mas a Monserrat não seria capaz de uma coisa dessas. E eu sou. Olha aqui, se ela fosse tão boa, não teria tentado abandonar o marido mais de uma vez. Olha, filha. Se você veio aqui pra falar mal da Monserrat, eu aviso a você que não vou escutar nem mais uma palavra. Entendeu? É que eu tô me sentindo muito mal. Nunca pensei que o Alessandro fosse capaz de me expulsar eu. Eu que o amo tanto, padre. Aconteceu mais alguma coisa que não tenha me dito? Não, padre. Você se comportou mal, filha. Desde que Monserrat chegou à fazenda, você não gostou dela. E já estou sabendo que também tentou prejudicá-la. Entendo, o Alessandro ama a esposa dele. E com o seu comportamento, então, você acabou se prejudicando. O que mais aconteceu pro Alessandro mandar você embora? Padre, eu juro que nada. Não jure em nome de Deus em vão. E tenha muito cuidado. Não diga mentiras, porque qualquer coisa que tenha feito, cedo ou tarde, eu vou descobrir. Conheço você desde pequena. Sempre teve um gênio... muito difícil. Você é teimosa, rebelde. E para conseguir tudo o que você quer, você não tem limite pra nada. Isso é muito ruim, filha. Você tem que ser mais modesta. Mais humilde. Eu sei muito bem que você se iludiu com relação ao Alessandro. e pensou que um dia ele iria corresponder aos seus sentimentos. Mas isso não aconteceu. Entenda. Você tem que aceitar isso e tentar se conformar. Eu sinto muito, Maria, mas eu não vou interceder para que o Alessandro aceite você de volta na casa dele. Porque eu sei que o que você pretende é envenenar o coração dele e destruir o amor que ele sente pela esposa. E isso também é um pecado mortal. Eu não pretendo nada, padre. Então, pra que você quer voltar? Pra continuar perturbando a Montserrat? Pra você sofrer ainda mais vendo que ele está com ela? E quem disse que eu estou apaixonada pelo Alessandro? Que rima. Olha, não é nem preciso falar. Eu percebi isso já há muitos anos. E acredite, filha, o melhor pra você foi o Alessandro ter exigido pra você ir embora. Assim você vai ficar longe dessa tentação. Pode entrar. Bom dia, padre. Bom ver você, menina. Obrigada, padre. Maria, tem gente lá fora esperando por você. Padre, eu já vou. Sim, filha. Até logo. Não vai me dar a benção? Está bem. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Comporte-se. Eu posso perguntar por que a Maria veio aqui, padre? Veio reclamar porque Alessandro a mandou embora da fazenda? Ela disse que não pegou aquele dinheiro. Mas eu acho que ela está mentindo. Mas é claro que ela está mentindo, padre. E quem trouxe ela aqui foi o cara que ajudou a roubar tudo. Mas esse não é o verdadeiro motivo do meu marido ter mandado ela embora. Eu sabia que tinha mais coisa aí. Quer me contar? Não. Eu prefiro não fazer isso, padre. É muito desagradável. E eu vou ficar com vergonha do senhor.